Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Literarte, eu sou a Yasmin e bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Eu tenho um Instagram, lá eu posto várias resenhas de livros, tá bem atualizado, posto dicas, sorteio, um monte de coisa, brincadeiras. Me acompanhem por lá também e todas as redes sociais vão ficar aqui na descrição, aqui embaixo. Hoje eu vim responder a tag Eu Nunca Literário. Então, a primeira pergunta dessa tag. Eu nunca comecei um livro, mas não terminei. Então, sim, já abandonei vários livros, então não posso dizer eu nunca. Abandonei uns 12, 13 livros aí na minha vida. É pouco, comparado a algumas pessoas, mas... Eu nunca soltei partes, capítulos de um livro. Já fiz isso, sim. Eu era mais nova, na verdade. E eu não lembro por que eu fiz isso. Acho que era o livro de escola, aqueles livros chatos de vestibular, sabe? Né, gente? Quando a gente não tá lendo algo que a gente gosta, né? A gente quer pular mesmo. Eu nunca li partes do texto mais à frente para saber o que ia acontecer. Nunca. E vocês? Eu nunca vi quantas páginas tem o capítulo que estou a ler ou que vou começar. Nunca. Normalmente não me importa, assim, não, o tamanho. Eu prefiro capítulos curtos, mas... Se não tem... Eu nunca espreitei o final da história para saber como termina. Nunca. Nunca olhei o final, gente. Não, não gosto de spoiler. Não gosto mesmo. Eu nunca li mais do que um livro ao mesmo tempo. Pois é. Eu, no momento, estou lendo quatro livros ao mesmo tempo. Normalmente, eu leio três livros de gêneros diferentes. E é o que funciona comigo, gente. Não dá. Eu não consigo pegar um livro só e ir nele. Eu nunca comprei mais do que uma edição do mesmo livro. Sim, comprei de Alice. Alice e, eu acho que, Poliana. Poliana, eu tenho duas edições. E Alice, eu tenho oito edições, eu acho. Sete, não sei. Mas, quem está contando, né? Eu nunca gostei mais da adaptação de cinema do que do livro. Já. Já aconteceu. Eu acho que foi... Ó, Coraline, eu amo o livro, mas eu acho a adaptação mais completa. Não sei. Eu me apaixonei mais pela adaptação do que do livro, sabe? Ah, não, Um Amor para Recordar. Gente, Um Amor para Recordar. Eu amo o filme, mas o livro... Não. Eu nunca dobrei o canto da página para marcar. Não. Não faço isso. Não gosto. Eu nunca me arrependi de ter visto uma adaptação de um livro. Acho que não. Não me lembro. Não me lembro de uma adaptação tão ruim assim para eu poder falar e odiar, assim. Eu nunca planejei as leituras do mês. É o que eu mais faço, só que não dá muito certo. Então, assim... Eu nunca inventei uma desculpa para não emprestar livros. Não. Nunca inventei uma desculpa. Normalmente eu falo para a pessoa. Olha, esses são meus bebês. Você vai ter que... Você vai levar eles, mas... Tenha cuidado, porque eu trato eles com muito carinho. E normalmente quem pede emprestado já sabe, então... Eu nunca sublinhei ou escrevi num livro. Já escrevi, já sublinhei. Não me importo com isso. Sou bem de boa agora. Antigamente eu surtava. Surtava. Eu nunca chorei ao ler um livro. Chorei várias vezes. E, gente, sou muito emocional nessa parte, né? A culpa das estrelas. Um lugar bem longe daqui. E vários outros aí que eu não estou lembrando, mas chorei várias vezes. Então, essa foi a tag, gente. Hashtag eu nunca literário. Eu vi no Instagram da Lilian. O Instagram dela é Ruivinha Leitora. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser fazer no seu canal, fique à vontade pra fazer. É isso. Deixem seu like, se inscrevam no canal. E até a próxima.